E nele pare de sofrer de hoje, uma pessoa a mais que parou de sofrer. Senhora Andréia, como lhe vai bem? Muito bem, obispo, graças. Como era a sua vida? Bom, minha vida, os recordos, digamos, desde minha infância, foi uma vida que, talvez, trataram de dar-me tudo, meus pais, ou de querer dar-me tudo, mas havia como um vazio desde minha infância, adentro de mim, uma tristeza, não? É como que eu vivia triste. Em minha casa, meu papá tinha vicios de alcohol, então havia muitas discussões, e eu venia como absorvendo tudo isso, os problemas de meus pais, venia absorvendo tudo. E, bom, chegou a adolescência, fui uma chica muito triste, na adolescência também, sempre chorando, no colegio chorando, ou seja, sempre tinha algum motivo para chorar, é como que estava triste. A dos 15 anos, quando tinha 15 anos, conozco uma pessoa maior que eu, me levava 10 anos, bom, começamos a sair com um noviazgo, e, ao pouco tempo, nos casamos. Foi tudo muito rápido, eu sentia a necessidade de, não de que estava enamorada, mas de que queria sair de minha casa, que me queria ir de minha casa, sair de os problemas, sair de as discussões, sair de os problemas que meus pais tinham. Então, me vou, me caso e me vou, começamos a viajar, esta pessoa viajava ao exterior, e começamos a viajar e aí começou a vir o tormento para mim, porque, ou seja, eu praticamente me casé com ele sem conhecerlo, e começaram os problemas entre nós, discussões, eu extrañaba a minha casa, aí queria como voltar, porque sentia que tinha que voltar. Extrañaba a meus pais, a minhas irmãs, e, bom, começamos a ter muitas discussões, muitas peleas, se bem, bom, na parte econômica, ele ganaba bem, estábamos bem, não havia nada em essa pessoa que me enganava espiritualmente, era uma pessoa muito artificial, digamos. E, bom, começamos a viajar, e, bom, chegou um momento que nos volvimos para cá, para a Argentina, e tudo piorava, piorou até que, bom, começaram as infidelidades por parte dele, começou a, claro, ele era maior que eu, então, para ele era fácil, embaucarme a mim, digamos, envolverme, não? em uma história, e começou a ser tudo pior, começou a ser tudo pior, discutíamos muito, eu vivia chorando, ou seja, a minha vida foi, até aí eu recordava só lágrimas, até que, acontece uma infidelidade muito forte, de parte dele, com um familiar meu, directo, onde eu descobriu essa relação, e aí se me caiu o mundo, porque o desengaço foi doble, mas muito forte, então, era um sentimento como de que queria perdonar, mas não podia, porque era muito forte o que havia passado, quando eu reclamava sobre essa infidelidade, me tratavam de que estava louca, de que são coisas que se me poniam a mim na cabeça, mas não era, não era certo, então, até começava a dudar, digo, não, estaré mal eu, mas não pode ser que, ou seja, que eu veia tudo isso e me diziam que não, então, bom, nesse lapso, eu tenho dois filhos, quando eu tenho o segundo bebe, aí é onde eu encontro a minha esposa nesta situação, e, aí se derrubou tudo, porque eu sentia que havia tenido o bebe, ou seja, a tristeza do postparto e haver encontrado isto, então, eu caí em um poço profundo de depresão, tinha um bebe hermoso em meus braços, se não o queria ter, se dava que me o tenha outras pessoas, eu me dizia que ia tomar um mate ou ia fazer um té e me acostava a dormir, não me levantava, o bebe não o atendia, comecei a sentir como um desgano de tudo, já era algo, fui a um psiquiatra, me medicou, e foi pior, porque tudo isso foi aumentando, em vez de eu sentirme melhor, é como que tinha momentos de euforia, e momentos que me dormia totalmente e estava 10, 12 horas dormindo com um bebe, ou seja, era impossível cuidar a uma criatura, seguiam tratando-me de louca e eu, a partir de aí, como que senti como que ia destruir a todo o mundo, eu queria destruir, eu disse, bueno, acá, os homens que aparezcan em minha vida agora, os vou destruir, porque era como uma vengança que sentia, uma sensação de vengança, de dolor e vengança à vez, se bem eu sempre fui uma pessoa boa, sempre senti, ou seja, em ese momento senti ganas de que lhe passaram a todos os homens, então, eu comecei a fazer uma vida de soltera com dois filhos pequenos, eu comecei a sair constantemente, a não querer estar em minha casa, havia algo que me dizia que eu me váia, que me váia, que me divierta, eu saia jueves, viernes, sábado e domingo, uma vida nocturna totalmente, eu comecei a ter vicios de cigarrillo, quando eu antes não fumava, alcohol, me comecei a tomar, e comecei a relacionar-me com pessoas da noite, que não traem nada bom, me comecei a meter em um mundo onde tudo se hundiu pior, digamos, me comecei a meter em um mundo até o ponto de meterme na prostituição, que eu sentia que não o fazia por o econômico, era como que que eu queria por esse lado dizer, bueno, já que não há amor, já que não me amam, já que não, por o menos saco algo, mas queria destruir, ou seja, eu me ia destruindo eu, como que sentia que ia destruindo cada vez mais, cada vez mais, e, a raiz de todas essas salidas, de toda essa vida que eu tinha nocturna, eu começo a abandonar a meus filhos, ou seja, abandonar, eu se quedava com uma niñera, eu dormia de dia e saia de noite, tinha tudo o que queriam, ou seja, a heladera llena, tudo, mas não me temiam a mim, eu era como um fantasma que chegava a casa, um rato, me dormia e me ia, e assim era a minha vida, encontrándome com gente que me destruía constantemente, porque, en esse ambiente é o que eu encontro, não é? ou seja, todas mentiras, mentiras, engaños, malas juntas, pessoas que estão involucradas em um monte de coisas, e eu sentia que se me caía o mundo, porque eu venia a minha casa, meus filhos, o mais grande já era grandecito, e me insultava de arriba a baixo, ou seja, salí vos, não te queremos, ou seja, era, por um lado, sentia que os abandonava, por outro lado, sentia que os queria recuperar, e não podia, porque que eu ia recuperar se eu não lhes dava nem tempo, ou seja, eu pensava que lhes dava amor, mas não lhes dava qualidade de tempo, não lhes dava nada, e, 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 sigo nos vicios, sigo con o cigarrillo, con o alcohol, e destruíndome, e, 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 dos fenómenos paranormales, porque eu fui estudiando para psicologia con um professor muito famoso de cá de Argentina, que eu faço cursos, empiezo a meterme nisso, sobre que estava assim, digamos que estava perdida, me meto mais ao fondo do poço, e, 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 comienzo a trabalhar, a trabalhar com espíritos, a trabalhar com, ou seja, a trabalhar com cartas, tirava cartas, e atendia a gente, ou seja, Estava destruída E pretendia ajudar a alguém Com o meu, ou seja, estava mentindo constantemente Eu mentia a gente Enganava a gente E tudo isso me destruía Porque eu dizia, bom, a atenda Me paga E, bom, que se arregle E que Deus lhe ajude E, bom, eu me ia destruindo Porque sabia que ele estava mentindo E, bom, seguia, seguia com isso E tudo isso me trajo A raiz de tudo isso De todas estas coisas que estava eu Me empezou a trazer problemas de saúde Porque comecei a ter taquicardias A tener insomnio A ver, a escuchar voces Escuchava que me chamaban Andrea, e salia a la porta E não havia ninguém Em mesmo, me estava bañando E ponia a cortina bem cerrada Porque dizia que estavam espiando O sea, comecei a ter persecuciones Em minha própria casa E comecei a ver Como estava com o tema este De las paranormais e tudo Empecei a ver espíritos A ver pessoas que haviam falecido Como que me comunicaba Con esas pessoas E minha vida seguia O sea, já era algo Aí era quando já o físico Quando afectou o físico Foi que eu já O sea, me agarrou como um terror A morirme E não podia sair da porta A minha casa Porque sentia que me ia morir Sentia que em qualquer momento Me moria Tenia muitas taquicardias Tenia arritmias Me sentia que estava enferma Iba aos médicos e me diziam Bueno, que era todo nervioso Que era Problemas nerviosos E me medicavam Tuve problemas econômicos? Tuve Muchísimos problemas econômicos Por que? Porque eu Se bem ganava Muito dinheiro Porque ganava muito dinheiro A mesma vida que eu levava Me la iba quitando O sea Iba conquistando algo Entrava de um lado Salia do outro E salia do outro O sea, eu me compraba Um auto novo Se empezava a romper Se me rompia Um de um auto novo Se me rompia o motor Empezava com todos esses problemas E ia perdendo Cada vez ia achicando mais Depois tenía propriedades Também Iba vendiendo Porque tenía que ir cubriendo Todas as macanas que hacía O sea, todo lo que iba Senhora Como que sua vida cambiou? Minha vida cambiou A partir de que Bueno, eu tinha um negócio Nesse momento E aparte de tudo o que hacía Tenia um negócio O negócio estava mal Em muito malas condições Porque eu não o atendia Não estava em cima do negócio Então, bueno O atendiam outras pessoas E era um desastre Mientras estou com esse negócio Uma senhora Que vino a trabalhar para mi Me hablou da iglesia La verdade Eu nesse momento Estava perdida Quando essa pessoa Entrou ao negocio meu Me encontrou a mi En o fondo do pozo En o fondo do mar, digamos Já não tinha mais Não tinha arreglo nada Para mi Eu dizia que não havia mais arreglo Então, ela se dá conta De minha vida Como eu vivia E me invita a iglesia Então, eu Eu, na verdade Habia recorrido muitas iglesias Porque eu, quando está mal Busca Trata de Mas, bueno É como que nada Me havia convencido E eu disse que sim E aceitou a minha invitação Isso foi um viernes Ela me disse Vamos à iglesia Diz a uma iglesia que eu vou Diz, vai saber que te vai gostar Que vos vai mudar Que tu vida vai mudar Me falou de uma maneira Que é distinta Ou seja, que eu Como que me deu ganas E fomos E a partir de aí O primeiro dia Que eu entrei a iglesia O único que me acuerda É que sali com os olhos Hinchados Assim Porque choré Toda a reunião Mas, eu E sali com uma coisa Uma paz Que não se podia acreditar Quando eu salgo da iglesia Eu digo a ela Te juro que Sinto como que Não sei Que tinha um corpo Arriba Que tinha um peso E o sinto como liviano Me sinto bem Então, me disse Isso não é nada Me disse Você tem que fazer as cadenas Ela me começou a falar De as cadenas E vai saber que Tu vida vai mudar Efectivamente Empecé a ter ganas De ir à iglesia É como que eu esperava O viernes Para ir à iglesia Para fazer as cadenas Para fazer as cadenas Empecé a liberarme Não foi fácil A liberação Porque foi muito Eu estava muito mal A liberação Não foi fácil Mas foi muito forte Empecé a liberar O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro De alivio Que eu tinha É que Deixei de tomar Automáticamente Eu comprava bebidas Alcohólicas As tenias Na ladera De minha casa E nesse momento Deixei de tomar E o cigarrão Se cortou o cigarrão E aí Paulatinamente As salidas Se cortaram As salidas nocturnas Já não quise sair mais E comecei a estar Com meus filhos Empeçou a cambiar tudo A partir de que eu Cambiei a atitude Essa Empeçou a cambiar tudo Empecé a atender A meus filhos Empeçou a cortar Todas minhas amistades Que tenía Anteriores As cortei Pero Sin darme cuenta É como que Iba cortando Como que Iba eliminando Todo isso E bueno E comecei a luchar E é como E comecei a sentir A presença de Deus Como que se encontra Hoje Hoje me sinto Totalmente feliz Totalmente Cambiada Yendo a la iglesia Encontré A minha pareja Actual Um homem de Deus Que participa comigo Que participa comigo Também Nas reuniões Tengo uns filhos Maravilhosos Que já Esos filhos Que eu tinha Digamos Que não atendia Ni nada Hoje são meus companheiros Os dois São grandes Estudiam Trabalham São chicos de bem Tengo outros Tres chicos Chiquitos Que são um amor Vêm da iglesia Somos uma família Feliz Vamos de vacaciones O matrimônio de hoje É um matrimônio de verdade O matrimônio de hoje É um matrimônio verdadeiro Sincero E nós vivemos Um para o outro Onde há amor Respeito Totalmente Atenção de um para o outro Totalmente Não há secretos Não há Temos um matrimônio blindado Como o livro É um matrimônio blindado O cuidamos As enfermidades Desapareciam Desapareciam as enfermidades Todas elas Totalmente Hoje, obispo Eu caminho 10 km por dia Paso apurado Mi coração Sinto que está perfecto Trabalho 16 horas E me sinto bem Se terminou todo o tormento Todo o que era Ver sombras Escuchar vozes Todo isso Desapareceu de minha vida Totalmente Os tormentos econômicos Também Terminaram também Terminaram também Porque graças a minha estabilidade emocional A minha vida espiritual A cambiar tudo o que eu cambié Minha vida econômica cambiou Eu comecei a dedicarme a meus negócios Comecei a dedicarme A full time A meu negócio E hoje em dia Tenho um negócio prosperado Começamos a conquistar Temos propriedades Vamos sempre por mais Somos companheiros E estamos nas decisões Ou seja, tomamos as decisões juntos De os negócios E a verdade É como que o outro foi uma novela Não foi minha vida Foi algo que eu leí Vida nova Vida nova Vida nova Senhora que Deus a bendiga Muito mais